E repercute em todo o estado a prisão do ex-prefeito de Januária, Maurílio Arruda, suspeito de participar de um esquema de desvios de verbas públicas. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, o dinheiro deveria ser usado na reforma e ampliação de escolas na zona rural. Acompanhe a cobertura da InterTV Grande Minas, de Montes Claros. Maurílio Arruda, ex-prefeito de Januária, chegou ao gemado à sede da Polícia Federal por volta das 7 horas da manhã. Foram cumpridos outros três mandados de prisão temporária contra o ex-secretário de Educação de Januária, Alexandre de Sarrego, o empresário Fabiano Ferreira Durães e o engenheiro civil Pedro Alcântara. A Operação Exterminadores do Futuro é uma parceria entre o Ministério Público e a Polícia Federal. Essa operação, ela visa basicamente coibir o desvio de verba pública ocorrido no município de Januária, onde sete processos licitatórios foram direcionados a uma empresa. As investigações apontam o desvio de pelo menos R$ 579 mil em verbas para a reforma e ampliação de escolas municipais. O prejuízo pode ser ainda maior, porque boa parte das obras foram executadas com uma qualidade bastante inferior e em algumas das escolas, essas obras chegaram a ser demolidas. As instituições de ensino são da zona rural de Januária. Como foi mostrado na série de reportagens Corrupção, os impactos de um crime exibida este mês pelo MG InterCV, as licitações são referentes ao ano de 2011 e as obras das escolas deveriam ter sido concluídas até o ano de 2012. Este vídeo feito por membros do Conselho de Controle do Fundeb mostra a situação da escola da comunidade de Paraterra. A obra de ampliação não foi concluída. Os tijolos estão por toda a parte. Os buracos que seriam para a construção da base do prédio novo foram abandonados. As aulas foram transferidas para um local improvisado ao lado da obra. No banheiro faltam portas. Em alguns casos, turmas de alunos de séries diferentes ocupam o mesmo espaço separados apenas por um lençol. O relatório do Conselho é de 2013. Em entrevista gravada para a série de reportagens, o ex-prefeito negou as denúncias. Mas o senhor sabia que as obras de ampliação, de melhora das escolas não estavam sendo executadas? Não, de forma não, de forma nenhuma. O senhor sabia que o pagamento estava sendo liberado com as obras paradas? E pelo contrário, porque é prevido por lei. Maurília Arruda foi transferido para Januária. O ex-prefeito vai cumprir a prisão temporária de cinco dias na cadeia da cidade. Segundo a polícia, isso ocorre porque o mandado foi expedido pelo juiz da comarca de Januária. O advogado de Maurílio Arruda disse que já entrou com um pedido de abre-as-corpos no TJ. Os representantes dos outros envolvidos não foram localizados. A TV Alterosa do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, também fez a reportagem que foi exibida em todo o Estado. O ex-prefeito de Januária, Maurílio Arruda, foi preso de novo pela Polícia Federal. Um ex-secretário de Educação, um empresário e um engenheiro também foram detidos. Eles são investigados por fraudes em licitações e desvio de verbas. A operação cumpriu 23 mandados judiciais. Quatro pessoas foram presas. Entre elas, o ex-prefeito de Januária, Maurílio Arruda. Segundo o Ministério Público, o grupo desviava recursos destinados à ampliação e reforma de 16 escolas na zona rural da cidade. Segundo o Ministério Público e a Polícia Federal, as investigações começaram em 2011. Ao todo, foram deseados mais de 500 mil reais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, além de recursos da Prefeitura de Januária. Primeiro, as licitações eram direcionadas. Essa empresa garantia a execução com o título da dívida pública, sem qualquer valor jurídico. E esse título era aceito pela Comissão de Licitação e essa empresa efetivamente tinha adjudicado as obras em seu favor. De acordo com os levantamentos, algumas reformas ou ampliações não foram feitas. No distrito de Moradeiras, o telhado desta escola não foi terminado. As janelas estão sem vidros e as paredes no reboco. Na comunidade de Várzea Bonita, a placa da reforma está no local, mas as obras não avançaram. Neste banheiro, a descarga é improvisada com uma mangueira e os materiais estão abandonados. Os laudos das obras eram feitos por Pedro Alcântara, engenheiro que também foi preso durante a operação. Eles respondem por crime contra a administração, por falsidade ideológica, por lavagem de dinheiro. Se condenados a pena, chega aproximadamente 20 anos.